Boa tarde a todos, meu nome é Fábio e há um tempo eu vou divulgando pelo Saraus por aí em São Paulo. Eu sou compositor de samba, MTB, gosta nova e música espírita. E é um prazer estar aqui no Café Coesia de novo, mais uma vez. E é muita alegria estar aí pelo Saraus, divulgando e participando e fazendo amizades. Vou teclamar primeiramente um poema de Fernando Pessoa, que diz assim Quem escreverá a história do que poderia ter sido o irreparável do meu passado? Este é o cadáver. Se a certa altura eu tivesse me voltado para a esquerda em vez de para a direita. Se em certos momentos eu tivesse dito não em vez que sim. Se em certas conversas eu tivesse dito as frases que só hoje, elaboro, seria outro hoje. E talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também. Um abraço. Obrigado.